Nesse vídeo aqui eu trago pra vocês três nomes, na verdade quatro, tá? Quatro nomes que estarão no Big Brother Brasil e assim, são nomes realmente surpreendentes, gente. Nomes que ninguém esperava. Bom, vale frisar que esses nomes são nomes especulados por jornalistas, tá? Só que assim, são realmente pessoas que nós estamos assim, pasmos, que realmente estarão no Big Brother, né? E o primeiro nome dessa lista é nada mais nada menos do que o neto do Silvio Santos, o Thiago Abravanel. Bom, o Thiago vem sendo especulado em algumas listas já há algum tempo, só que recentemente surgiu uma evidência de que ele realmente pode estar no Big Brother Brasil porque um programa que ele tinha no SBT, de repente, acabou. Iria ter uma segunda temporada, só que de repente decidiram que não vai mais ter. Por que será, né, gente? Bom, e aí, é óbvio, já ligaram todo o fato, né? Thiago Abravanel no Big Brother Brasil e tudo mais. O Felipe Neto chegou a dizer que o Thiago não vai pro BBB, mas eu acho sim que ele pode ir. Bom, pessoal, eu vou continuar essa lista então, mas antes não se esqueça de clicar no like, se inscrever e ativar todas as notificações para assim o YouTube entender que você está engajado e te enviar todos os próximos vídeos aqui do canal e você está conferindo a cobertura completa do Big Brother Brasil. Bom, o segundo nome dessa lista também é surpreendente é o de Tainá Costa. E dessa listinha aqui, velho, eu acho que é o mais provável mesmo, porque a Tainá é influencer, muito famosa mesmo, e ela está publicando stories gravados. O nome dela não tinha vazado até então, gente, só que agora vazou, né? Só que enquanto vazou, parece que ela já está confinada para o Big Brother Brasil. E ela vai estar, eu tenho quase certeza. Agora, o terceiro nome, que eu acho pouco provável, mas é surpreendente mesmo se estiver, e está sendo cotado por alguns jornalistas, é o nome de Cleo Pires, a irmã do Fiuk. Mas aí eu fico pensando, o que é Cleo Pires vai fazer no Big Brother Brasil? Enfim, pessoal, só ela sabe, né? Mas fato é que a Cleo gosta muito do BBB. Enquanto o Fiuk esteve lá no programa, ela comentou muito sobre o assunto, ela sempre estava nas redes sociais publicando sobre, então ela sempre estava ativa no assunto, né? E ela gosta, ela realmente já afirmou que gostaria de ir para o Big Brother Brasil. Ou seja, seria maravilhoso ver a Cleo lá dentro. Agora, o quarto nomezinho dessa lista, gente, é um nome que vai estar lá no meu Instagram, arroba Marqueavo Oficial. Eu publiquei esse nome lá para vocês, que é um nome realmente, acho que o mais surpreendente de todos, um nome que ninguém esperava mesmo, que não apareceu em quase nenhuma lista, só que essa pessoa, gente, vai estar aí no programa, eu recebi essa informação, e eu vou estar publicando lá para vocês, tá? Então vão lá conferir com seus próprios olhos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, até a próxima e tchau!